Olá! Pense em um esporte barato, que não exige equipamentos, que você pode fazer em qualquer hora e lugar, auxilia na saúde do coração e ainda queima muitas calorias. Se você pensou na corrida, acertou. E sobre esse assunto, conversamos com o Sérgio Cavaleira, que é profissional de educação física e ele vai esclarecer algumas questões para a gente. Olá, boa tarde, tudo bem? Sérgio, qualquer pessoa pode correr ou existe alguma contraindicação? Sim, qualquer pessoa que está dentro da sua plenitude de saúde pode correr, desde que ele procure primeiro o médico para ter uma autorização para a prática de atividade física, para fazer os exames, para depois começar a fazer qualquer atividade física e sempre procurar um profissional qualificado na área para trabalhar com corrida. E existe alguma técnica, postura? Como é? Sim, o que a gente observa é que muitas pessoas pensam, vou só comprar um tênis e colocar um pé na frente do outro e estou correndo. O ideal é procurar um profissional de educação física ou uma assessoria de corrida, que em São José dos Campos tem mais de 30 assessorias de corrida já, para estar te iniciando com o trabalho de corrida. Ele vai te orientar a como correr, ensinar postura, ensinar respiração, vai te auxiliar na compra do tênis, que roupa que você vai ter que vestir e te dar toda a periodização de treino até você realmente começar a correr. Legal. E quais são os erros principais entre os iniciantes? Os erros principais dos iniciantes é não fazer um aquecimento antes da corrida e depois também não fazer um alongamento pós-corrida. E a maioria dos iniciantes, eles saem correndo muito rápido e não conseguem correr um ou dois quilômetros, né? Tem até um jargão que a gente sempre fala, né? Você corre ou sai correndo? Então muitas pessoas por aí estão saindo correndo. Quando a pessoa só sai correndo, ela não está prestando atenção na elevação de joelhos, se a cabeça está olhando certinho para frente, se o braço está aqui na lateral, se ela está entrando com o calcanhar no chão. Simplesmente ela sai correndo, que é diferente de realmente correr. Quando você corre, a sua cabeça tem que estar alinhada, olhando para frente, o olhar sempre no horizonte, o braço 90 graus, sem ultrapassar aqui a linha do corpo. Outro erro dos iniciantes, né? É começar no primeiro ou segundo dia já querer correr 4, 5 quilômetros. Ele nunca fez corrida de rua, já vem para a praça, coloca o tênis, às vezes não traz a hidratação dele, né? O ideal é vir com a viseira ou com um boné, óculos de sol, protetor solar e trazer a sua hidratação, né? Não ficar correndo 2, 3 quilômetros ou tentando correr sem hidratação. E um dos problemas do iniciante é querer correr 5 quilômetros no primeiro ou segundo dia. Ele vai ficar cansado, não vai conseguir, vai até desistir da corrida. Então é ideal que ele faça um treino apenas de 3 quilômetros no primeiro mês. Como que ele vai fazer esses 3 quilômetros? Alternando corrida leve com caminhada dentro da sua percepção de esforço. Então ele vai começar caminhando, passou 1, 2 minutos, ele começa a correr. Cansou, continua caminhando. Descansou, volta a correr de novo. Ele fazendo isso durante um mês, dois meses, alternando corrida leve com caminhada, em dois meses ele já vai estar conseguindo correr 4, 5 quilômetros, numa velocidade pequena, pelo menos vai estar correndo 5 quilômetros. E a gente sabe que a respiração é muito importante, mas no começo a gente não tem muito fôlego, né? Como melhorar? Então, o principal é saber que a gente tem que respirar sempre pelo nariz e soltar pela boca. Por quê? Esses pelinhos que estão dentro do nariz, eles servem para aquecer, filtrar e umedecer o ar. Então se a gente começa a respirar muito pela boca, você vai cansar mais rápido, vai fadigar mais rápido. E para quem está começando, começa andando, qual é o tempo e quantas vezes na semana? Para quem está começando, o ideal é que você faça a prática de corrida alternada com caminhada, pelo menos de 3 a 4 vezes por semana. Porque você precisa de pelo menos um dia de descanso para aquele treino que você fez. Lembrando que o descanso também faz parte do treino. E hoje em dia existem muitos aplicativos, planilhas. Você recomenda? Muitos dos corredores que treinam com assessoria, todos eles correm com aplicativo e música, né? Porque fica mais gostoso deixar a corrida mais prazerosa, né? Todo esse aplicativo é como se fosse um GPS, né? Que vai estar no celular, que você coloca aqui no braço ou aqui na lateral do seu corpo. Ele vai te mostrar o pace, que é a velocidade que você está fazendo. Vai te mostrar a distância e o tempo que você está fazendo isso. Nas panelas de corrida, a gente monta exatamente isso. Qual o treino específico para aquele aluno? Então o treino é individualizado e todo aluno tem a sua planilha de corrida durante a semana. E Sérgio, existe diferença entre correr na esteira e na rua? Sim, existe uma pequena diferença entre correr na esteira e na rua. Na esteira é um pouco mais fácil, por quê? Por ser uma esteira que você coloca o pé e ela está deslizando, fica mais fácil. Cada vez que você levanta o pé, ela está deslizando. O impacto é bem menor. Então o que a gente aconselha? Para quem for treinar na esteira, já coloca 1% de inclinação, porque esse 1% de inclinação já vai te mostrar pelo menos o ambiente da rua. E aqui na rua, a gente tem o fator sol, clima, tempo, os carros passando. Então aqui é um pouco mais difícil. E o chão também, o impacto é maior. Então correr na esteira é mais fácil do que se correr na rua. O ideal é revezar e as pessoas que estiverem com dor no joelho, dor nas redes de corações, de repente, ah, não paro de correr, mas vai fazer um treino na esteira que vai dar uma aliviada. E quanto à escolha da roupa, do tênis, você tem alguma dica? A roupa é aquela mais confortável possível, de preferência de microfibra, poliamida, que é aquele tecido bem fininho, que não deixa ficar o suor na roupa, ele transpira. E o tênis é aquele tênis que você calça no pé e se sinta confortável com o tênis. Lembrando que não é o tênis mais caro que vai fazer você um bom corredor. É aquele tênis que você colocou no seu pé e você saiu dali confortável. O pisou, está andando, fez a primeira e a segunda corrida. Sentiu que o tênis está confortável? Esse é o tênis ideal para você. Legal. E qual a importância de alongar? Você alonga antes ou depois? No passado, muitos professores, a gente até aprendeu na faculdade de educação física, você ainda vê algumas pessoas na praça sempre alongando antes, porque é uma cultura que veio do passado. Mas a gente sabe que para um esporte de corrida ou um treinamento de força, qualquer outro tipo de treino que você for fazer, o alongamento em si antes do treino vai ser prejudicial. Por quê? Você perde de 20% a 25% de força. Então, se você vai fazer uma subida e alongou antes, então você já perdeu força no alongamento. O ideal é que você faça um bom aquecimento antes do treino de corrida, um bom educativo, porque no educativo você já vai fazer o aquecimento e deixar o alongamento sempre para depois da corrida. Por quê? Ele já vai te servir para relaxar pós-treino e já vai te fazer uma recuperação para o dia posterior do treino e ajuda a evitar lesões. Legal. Sérgio, muito obrigada pelas dicas. Voltamos ao estúdio. Tchau. 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 Tchau.